Aê, carnaval! Tamo já no clima, né Mari? Tamo super, ó, no aquecimento, melhor aquecimento! Ó, vou fazer uma brincadeira, vou te explicar, e pra quem tá assistindo também. Tem um saquinho aqui com várias perguntas de top 3. Você vai tirar 3 e eu vou tirar 3, não vou te deixar sozinha nessa. E aí a gente responde top 3. Quer começar? Enfie a mão e boa sorte. Não sei se eu entendi direito, eu tenho que tirar uma ou três? Tira um papel primeiro, um. Pode ler. Top 3 coisas que você gosta, mas tem vergonha. Caramba! O que você gosta, mas tem vergonha? Nossa, que eu gosto, mas tem vergonha? Você gosta também, tem vergonha. Nossa, é que eu sou tão bagaceira, eu me sacaneio com as coisas que eu gosto. Tipo, eu falo que eu adoro música cafona, música brega. Você não tem vergonha, mas tá valendo então. Música cafona... É, adoro. Aquelas sofrências, assim, tipo... É, que é mais que eu gosto e... Mais duas. Às vezes você até se sacaneia antes do bobo, porque é uma forma que você tem vergonha, sabia? Pode ser. Pode ser. O inconsciente, perta aí. Que eu gosto, mas tem vergonha. Ai, gente, vai levar uma vida isso aqui que eu não vou conseguir pensar. Eu vou fazer no meu enquanto você pensa. É, porque eu não vou conseguir pensar. Mário, top 3 cantoras que você já recebeu? Top 3 cantadas. Ah, é, tava melhor pra mim. Então quer fazer essa e eu faço a tua? Eu vou fazer essa, tá bom. Vamos trocar. Vamos trocar. Pode ir. Aí, o top 3 pode ser de bom e de ruim? Pode. Tá. Top 3 cantadas que você já deu ou já recebeu? Eu recebi uma horrorosa, que eu nunca mais esqueci. Qual? É, que o cara falou assim, é... Pera aí, deixa eu ver pra cá. Ai, que era a música do Roberto do Carnaval. Pera aí, já sei. Vamos falar outra. Gente, edita isso aí. É, tá. Vou primeiro começar pela mais horrorosa que eu já recebi na minha vida. Não façam isso, tá? No Carnaval. Um cara passou por mim uma vez num Carnaval e falou descascava e chupava todinha. Você não gostou, né? Eu achei, né? Uma coisa é você ouvir isso de alguém com quem você já tá tendo um parangolé. Agora, assim, invasivo, é assédio, tá, gente? Não faz. É outra coisa. Ai, eu já teve uma... Uma vez, eu entreguei pra um cara que eu tava afim um cartão que o cartão tava escrito assim... era uma nota musical desenhada e o texto do cartão era faz de conta que esse é um cartão musical e eu estou cantando você. Ela é meio louca, né, gente? Ela é meio louca, né, gente? É, porque é muito antigo, né, gente? Porque esse papel era meu. Ela quis, porque ela sabia responder e agora ela não sabe. Eu tô um pouco confusa com o Bel Marques cantando a minha coisa. Tá confundindo. Ó, top três coisas que eu gosto, mas eu tenho vergonha de fazer. Eu adoro... O que que eu gosto, mas eu tenho vergonha de também não sei. Tá vendo? É, tá muito difícil essa pauta. E dá falta a terceira cantada. Tem uma também que eu já fiz... Terceira cantada? Que eu já fiz muito tempo atrás e que outro dia eu vi num filme a menina ensinando igual. Que uma vez eu cheguei pro cara e perguntei... Muito tempo, hoje em dia eu não tenho mais essa cara de pau, não. Mas eu uma vez cheguei pra um cara e perguntei se a bebida tá boa? Ele falou, tá. Eu falei, posso provar? Ele pode. Aí eu provei dando um beijo nele. Provei. Espertinha você, né? Dentro do filme, eu vejo outro dia. Uma vez um cara chegou pra mim e falou assim... Não, é pesado. Tchau, gente. Top três... A gente tá ficando doida aqui com essa música. Essa é sua. Ah, não, gente. Top três. Absolutamente censurado isso aqui, né, Simone? Desnecessário. Eu que tirei essa. Você também não falou das coisas aí que você gosta de ter... Eu não lembro. Tá muito difícil isso, gente. Deixa eu ver. Não dá pra raciocinar com essa música. Deixa eu tentar uma aqui, dá pra raciocinar. Top três músicas próprias. Não entendi também. Não dá também, não. Três músicas próprias? O que é que... Top três artistas que já peguei. Eu nunca peguei. Nem eu. Já ficou com o famoso? Não precisa falar o nome. Um. Não. Eu também nunca peguei. Três lugares que você já fez amor. Ih, eu sou careta. Você é careta? Ih. Não tive grandes coisas assim pra contar, não. Ó, mas eu já fiz na cama. Ah, na cama. Já fiz no chuveiro. No chuveiro, ok. E eu já fiz no carro. No carro... Acho que, assim, tudo, tudo, acho que eu nunca peguei. Mas já fiz. Acho que vamos lá por aí, Piu. É uma afundada operando pra gente o Top Três. Tentamos fazer um Top Três, galera. Gente, tentamos. Mas é que, na verdade, o nosso coração está querendo o quê? Que a gente vai curtir o Carnaval, entendeu? A gente não quer se apegar no passado. A gente quer pensar no futuro, né? Não. Um beijo. Um beijo.